BBB 23, na festa, brothers fazem alerta ao verem cenário queimando, tá pegando fogo. Na madrugada deste sábado, 4, durante mais uma festa icônica do BBB 23, os brothers tomaram um pequeno susto e fizeram um alerta à produção ao flagrarem problema no cenário. Tudo começou quando os balões espalhados pelo jardim, como decoração do evento, acabaram pegando fogo devido à substância inflamável, gerando um atrito nos efeitos especiais. Tá pegando fogo. Fogo, 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 real mesmo. Muito fogo. Derreteu o chão. Disse uma das participantes. No entanto, logo depois as chamas foram contidas e a curtição dos confinados continuou. Confira o momento. Na noite deste sábado, 4, o Bigophone vai tocar novamente durante o programa ao vivo e influenciar diretamente nas indicações do próximo paredão, que será totalmente definido no domingo, 5. A segunda chamada da semana vai interferir nas escolhas do Amy Segme, que atendeu o primeiro toque do Bigoboz na última quarta-feira, 1. Na ocasião, o funkeiro precisou mandar duas pessoas para o paredão e optou por que Alves e Cesar Black. No entanto, agora, a ligação vai exigir que o confinado que atender salve um dos dois emparedados. A pessoa salva terá o direito de indicar um dos brothers para a Berlinda. Fique por dentro de tudo que está rolando no BBB 23.